O senhor esteve recentemente na Assembleia Legislativa, eu queria saber do senhor as suas impressões, aquele discurso seu, aquela sua narrativa de que a Assembleia precisa entender o momento, e o momento é de solidariedade com o Executivo, o senhor sentiu um ambiente que favorava uma conduta dessa? Primeiramente, eu tive uma excelente impressão. Foi a primeira vez que eu participei, a convite, como um técnico, de um colegiado formado por deputados, representantes do povo, e a impressão foi a melhor possível. Eu vi ali pessoas, deputados, todos que estavam lá, totalmente envolvidos, questionando, perguntando, ávidos por querer saber impressões técnicas a respeito do tipo de financiamento, preocupados a respeito da qualidade da fonte financiadora, da confiabilidade da fonte financiadora, pessoas preocupadas, geralmente os efeitos do investimento a serem feitos. Foi uma... eu fiquei super, super, super... Bem impressionado. Bem impressionado com o que eu fiz lá. Agora, essa fonte financiadora, porque a gente acabou não detalhando, que fonte financiadora é essa? O senhor foi lá para dar o respaldo matemático, econômico, à possibilidade de que o governo do Estado contraia mais esse empréstimo. Quanto que é e que fonte financiadora é essa? É uma fonte financiadora de cinco países latino-americanos. É um fundo para financiamento da Bacia do Prata, chama-se. Composto por Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. O maior financiador deste fundo é a Argentina. A Bolívia, parece que é a segunda ou a terceira. O Brasil é o quarto financiador disso. O fato é que este fundo foi estabelecido desde o ano de 1969. Começou o seu primeiro financiamento dez anos depois, mas é uma instituição bastante sólida. A sede é em Cochabamba, na Bolívia, e tem, inclusive, vários financiamentos feitos a cidades aqui do Brasil, como Joinville, como Sorocaba, são exemplos de cidades. Com financiamento na área de saneamento, por exemplo, infraestrutura viária, etc. De formas que o que eu pude perceber ao acessar o site do fundo, que eu também não conhecia, eu fiquei muito surpreendido, agradavelmente, positivamente, porque eu vi ali uma solidez, estive analisando as demonstrações financeiras, uma solidez boa, de formas que não se questiona a idoneidade do fundo a ser buscado. E agora o governo Duarte pleiteia quanto? Pleiteia 41 milhões de dólares, cerca de 200 e poucos bilhões de reais, para a obra de financiamento de infraestrutura e saneamento. E o BNDES, professor? Não seria... O dinheiro desse fundo é mais barato que o dinheiro do BNDES? Pois é, infelizmente, não tive acesso a detalhes do financiamento. Eu fui lá mais porque os deputados queriam saber dessa capacidade do Estado de ter isso. Questionaram também justamente essa fonte. E as minhas impressões a respeito da necessidade de investimentos nesse momento no Estado. Ora, a capacidade de investimento, nós já falamos aqui, tranquila. A minha preocupação que eu levei aos deputados foi realmente sobre a capacidade do Estado ter de fazer essas inversões. E, por outro lado, dizer, reforçar que os investimentos estão baixos no Acre, que é necessário uma união de forças. E aí eu fiz um apelo a eles. Estava lá, eu senti muita abertura dos parlamentares, no sentido de buscar, ávidos por querer saber por que as coisas não estavam andando. e disse, olha, está na hora de vocês chamarem o governo. Unirem as forças. Está na hora do Acre unir as forças. Nós temos empresários querendo produzir, mas estão com dificuldades. Temos muitos empresários com dificuldades do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da legalidade de atuar. Por que não unir forças nesse momento para que o parlamento atuando de um lado, do que lhe compete, o governo atuando do outro, do que lhe compete, para fazer, dar uma viravolta nesse caso que é preocupante? Professor, tem aqui um telespectador de senador Guiomar, o Marcelo, que ele também não está entendendo direito por que algumas coisas não vão para frente. Diz ele, Professor, sabemos que uma das saídas para o crescimento do Acre é a agricultura. E diante de tanta tecnologia, na sua opinião, por que os governantes não conseguem colocar isso em prática? Colocar isso em prática, o que ele diz é fomentar a agricultura. Pois é, é uma questão, é uma decisão política que o governo tem que tomar. Então, amanhã eu estarei, só falando, amanhã eu estarei fazendo uma apresentação no Alto Acre. No Alto Acre? No Alto Acre. E a respeito disso, eu estou fazendo, estou estudando e eu estou maravilhado com os números do Alto Acre. Graças ao que? Investimentos que foram feitos há anos atrás nas chamadas água indústrias verticais, avicultura, suinocultura, fábrica de camisinha, que vai e volta e tal, mas são estruturas verticais que ajudam a produção familiar, que estruturam toda a cadeia produtiva local, dando um retorno maravilhoso. E com a participação do capital privado também. Com o capital privado. Então, são exemplos de como é que é uma definição política que os governos tomam no sentido de, por exemplo, agronegócio, pequena produção familiar, produção, agroindustrialização verticalizada. foi o que foi feito na região do Alto Acre. Aí aliou-se a rodovia do Pacífico, aliou-se uma certa infraestrutura, área de livre comércio, que existe lá em Brasília, a Epitácio Holândia, e gerou-se atrativos fundamentais para que a economia pudesse se desenvolver. Um ambiente econômico favorável. Exatamente. Ali é o maior, é o PIB per capita do Acre, está lá em Epitácio Holândia. E nós temos naquela regional o segundo maior PIB das regionais do Acre. Só perde para a região de Rio Branco, que é o Baixo Acre. Então, são efeitos, né, de decisões que são tomadas por o governo. Professor, quer dizer, perdão, quer dizer que nem Cruzeiro do Sul consegue superar o que acontece? O PIB regional do Juruá é muito mais baixo o PIB de lá do que o PIB do Alto Acre. Muito mais baixo. É muito significativo. Para mim, me surpreendeu também. Outro dado que eu vou lhe dar. O PIB daquela regional representa pouco mais de 8%. O último dado que nós temos de PIB é de 2018. Sabe quanto só o setor primário, agricultura, pecuário e estativismo, geraram de renda nos últimos 10 anos no Juruá? No Alto Acre? No Alto. 20%. 20% do PIB? 20% de todo o valor da produção rural do Acre foi gerado ali. Um regional que tem só 8% do PIB do Acre. Então, são exemplos e mais exemplos, né, que demonstram claramente quando existe uma definição política de investir, como o telespectador está dizendo, setor primário, levando tecnologia, levando novas modalidades empresariais, é possível você dinamizar uma região como está acontecendo no Alto Acre. Professor, o Sérgio, lá do bairro São Francisco, acho que ele não pegou o início da nossa entrevista, ele diz assim, boa tarde, Itaã, veja com o professor, qual o valor hoje do capacidade de endividamento, eu não sei se ele está falando aqui da capacidade do endividamento ou do endividamento mesmo aqui. qual o valor hoje do endividamento do Acre? Nós devemos 2 bilhões e 400 milhões. 2 bilhões e 400 milhões. 400 milhões, que corresponde a 38% da sua capacidade. Nós temos capacidade de se endividar 200, devemos 38%, tá? E a nossa capacidade para se endividar é como nós dissemos aqui 12 bilhões e 600 milhões. Perfeito, está então respondido. Tem aqui uma pergunta do Luiz Carlos e com a pergunta do Luiz Carlos eu já vou colocando um outro rumo aqui no nosso caminhar, professor. Pergunta ao professor Orlando Sabino. Deixa eu ver. O que daria para executar com o dinheiro que o governo tem em caixa e com o novo empréstimo que poderá vir? É isso. O que daria para executar? Bom, não entendi, Luiz Carlos. Daria para executar tanta coisa, mas aí teria que ver com o governo quais que seriam as áreas estratégicas ali na Secretaria de Planejamento, né? Mas o Luiz Carlos aqui apagou uma pergunta que era essa pergunta que eu queria fazer a respeito de por que que o FAC produz tão poucos pesquisadores, professor. Você poderia responder ao Luiz Carlos? Olha, existe uma concentração muito grande de cérebros no Brasil. Você tem, embora você tenha excelências aqui no FAC, e o tipo de pesquisa, por exemplo, priorizada pelos nossos pesquisadores, embora são relevantes, todo tipo de pesquisa é relevante, muitas delas são ligadas à pesquisa acadêmica mesmo, né? que ficam mais restritas. Restritas. Mas eu diria que falta muito apoio, viu? Muito apoio, Vitor. O investimento em ciência e tecnologia na região como a Amazônia é muito pequeno pelo potencial que nós temos. Eu diria para você, se tivesse mais incentivos, mais pessoas, mais pesquisadores estariam aí prontos para dar resposta à necessidade. Essa sua fala contradiz completamente com o que aconteceu semana passada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o corte que foi feito. Enfim, os fatos falam mais do que qualquer coisa. Professor, aproveitando, já finalizando a nossa conversa, o senhor escreveu recentemente também a respeito do hospital universitário da Universidade Federal do Acre. E eu não sei, certamente eu não entendi direito. o hospital vai ser custeado pelo MEC? A manutenção do PCA? É um tratamento diferenciado ou não? É porque uma decisão recente do MEC foi de não financiar mais hospitais universitários. E o Acre estava com a proposta, está no PPA da União, a proposta do plano plurianual do investimento da União, a posição do hospital universitário do Acre, mas, no entanto, tinha esse impasse do MEC não querer mais financiar. Existe o EBSER, que é um instituto é uma estatal que cuida da administração dos hospitais universitários no Brasil como um todo, que chegou aqui para a nossa universidade e disse, olha, nós temos problemas na construção da manutenção do hospital universitário, que o MEC não está querendo, precisa de uma negociação com o MEC. Se construir, não tem como manter. Não tem como manter. E, recentemente, com a vida do ministro, a reitoria da universidade, a administração superior da universidade, conseguiu sensibilizar o ministro, que garantiu a manutenção do hospital universitário. Está garantido. De 350 a 400 milhões por ano. É um acréscimo significativo na saúde pública do Acre. Então, agora a gente ficou numa situação que é a seguinte, professor. Estava esse aperreio, o hospital universitário está no PPA da União, então está lá. Só que, a obra ainda não, ainda não, já colocaram pelo menos o primeiro tijolo lá? Infelizmente, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas a garantia da manutenção do hospital já tem. Tem. Então, é um dilema. É um dilema, exatamente. Porque nós estamos numa situação que é a seguinte, agora, é que com essa informação, é que a nossa bancada federal deveria se sentir muito mais compromissada em apressar as coisas. né, professor? Exatamente. Você significa, e eu citei bem naquele artigo, o potencial que tem um hospital universitário para a comunidade universitária, os acadêmicos da área de saúde de todas as áreas e para a população criada. Com certeza. É um patrimônio do... Não é o hospital universitário da UFAC, é o hospital universitário do Acre. Do Acre. Exatamente. E porque, eu até conversei com a reitora aqui da Quino semanas passadas e... algumas semanas e ela falou a respeito disso, né, porque é um hospital que vai ter o... A atuação desse hospital tem impacto para o sul do Amazonas todo, parte de Rondônia, Peru e Bolívia. Bolívia aqui, exatamente. Exatamente. É um espetáculo hospital. É uma capacidade de atendimento espetacular. Dobra quase que a oferta que nós temos atualmente no Acre. Isso deveria, assim, mobilizar os nossos oito deputados federais e três senadores, assim, com uma pressa. Com certeza. Que deveria ser uma pressa incomum, né? Com certeza. E não canalizar recurso para este ou não. É para o hospital universitário do Acre. Professor Orlando, muito obrigado pela sua participação aqui. O nosso tempo já acabou. Eu queria muito agradecer.